Vamos, vamos para a interação da semana, a gente sempre recebe aqui áudios dos ouvintes, perguntas, né, pro eliminado, e a gente tem uma pergunta aqui do David de Planaltina, Goiás, para o Gabriel, então vamos ouvir. Vamos. Gabriel, o Brasil precisa saber qual foi o motivo que você não jogou a Larissa no contra-golpe? Essa coisa tão familiar. Essa pergunta de milhões, né? Pergunta de milhões. Não, mas eu acho que tem dois principais motivos, tipo, de fato, a minha intuição dizia muito para fazer isso, mas tem um lugar que, tipo, quando todos os seus aliados falam que essa não é uma boa ideia e pedem para você reconsiderar, de fato, você fala, pô, pelo menos eu falo, eu não sou a Deus para saber o que está certo, então se está todo mundo falando que eu estou errado, talvez eu esteja. E o segundo fato é que, mano, de fato, seria um paredão, é... Ah, eu queria colocar a Bruna também nessa ideia para pensar que na hora, tipo, eu... Na hora que falou contra-golpe, eu falei, puta, colocar a Bruna, a Lari e eu vai ser um paredão difícil para caralho, tá ligado? Cinquenta estalecas. Seria um paredão difícil tanto para mim, que estaria contra duas principais aliadas, quanto para a Bruna sentimentalmente. Então, tipo, eu falei, ah, vai ali. Porque, estrategicamente, a torcida das duas, como são muito amigas, poderia se juntar contra você, né? É, e no fim, a Aline também é uma pessoa que está jogando no deserto, né? Então, de qualquer forma, também foram duas pessoas no mesmo lado. A tua boca ia falar planta. Jamais, que é isso! A Aline é uma... Jamais, que é isso! Gente, olha só, o Teodoro, ele está vivendo com o nome dele, a gente também, né? Porque a próxima palavra dela não começava com... Entendeu? Para, Teodoro. O que que houve? Corta essa parte do som. Que isso, gente? Não chama mais! Eu também chamo. Não chama mais! Não vem mais! De tudo que a gente falou aqui, opinião do Gabriel e tudo mais, eu fiquei com isso na cabeça e tal, entendeu? Mas você acha a planta? Eu acho que poderia um pouquinho mais, tipo, só assim... Planta, você acha a planta? Dá um, João, aqui, 4K, entendeu? Um pouquinho maior, assim, um posicionamento aqui, um pouquinho, boa tarde. Entendeu? Só um pouquinho de posicionamento. Eu não falei? Eu falei isso. Ué, querido! Puxa na câmera. Cadê a câmera? O Brasil está vendo, está gravado. Brincadeira, mas eu acho que poderia se posicionar mais. E o Gabriel falou, cara. O Gabriel, que é o convidado do dia, ele aqui. Ah, claro! Não, está todo mundo aqui só de passagem. O Gabriel falou, não, é isso aí, né, Pantaniel? Tudo concorda? Fala aí. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá.